Boa noite! 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 Então, meus amigos, vamos à comissão de minhas. Depois de nós, então, estamos em conferira. Nós temos filmado em todos os dias, mas eu trocaiço de minhas. Nós estamos filmadas e no nosso canal. Nós estamos filmando isso aí. Nós estamos filmando. Nós estamos filmando isso aí. Mas, ninguém realmente querendo, por que você já está aqui, você já está aqui, porque você já está aqui, e se vê aqui para cima para Girls Dance, como você já está aqui. Aqui temos aqui, para todos os anos. E estamos aqui, eles nos falam isso. Os caminhos são todos os dIrâ Gira. Por que você já está aqui. Ainda a continuação de esmercê-nos echar a ajuda Mas a cada dia, a gente que se resolve noxa aqui na cabeça. edición eu não tiveram o que ele bater pelo bairro base ao zero são os suitor faia ya ja ja já me diz ba miss mona o mesquido a josé la montanha tetaz o bem a ama de novo que tu ouviu swar ouviu sony é de repente no batman chao E aí... Nós vamos lá e mama Joly. E meu papai, Wili e Toca. 경찰 da jalousia. Esther Ibata, Nicolão. Esse cara da jalousia. Em todos os outros a continuación. Roda minha mãe até lá. Eles o índio sempre a gente. Todos nós temos que fazer isso. Todos nós temos que fazer isso. Obrigado. com a sindicato no truque antes door são salas popinhos sepila ve todo não o pé no futuroYa sei que sepila E só na sala na sala marital sem voy Fiquei Lá door Tom masks Eu acho que a gente tem que fazer isso. Mas a gente tem que ver. Isso é um pouco. Mãe, a filma que ela é a Jaluzia e a filmada. Mãe é a Ursula. A conseil que você pode ver a trouxe aqui sobre a vida da filma que ela é a filmada. A primeira coisa que eu quero dizer, a mãe se quer dizer, mãe é que ela é muito feliz. Mãe ela faz muito feliz. Como você pode fazer isso, sua mãe e o velho são atrasados e daí ela é a mãe Só que você pode fazer isso, pode ser mais centímetros Porque aqui você pode fazer isso, pode ser agradable Então quando você faz isso, a gente, você pode ser agradable Ele vai se encontrar para vocês mas aquelas as negras Então o que você vai fazer isso Então temos que orientar-nos para a minha mãe. Então temos que orientar-nos para a minha mãe. Muito obrigado, Maman Kalina. Muito obrigado por minha intervenção. Vamos continuar com a minha mãe. Ela aqui está com as. Na sua mãe não vai te falar sobre do que estão nos conselhos... Eu sou o quê? Mas eu sei que você não vai te dar o que eu não vai te dar nada. As pessoas não vão te dar nada sobre o que elas estão fazendo. Quando a gente fica fazendo isso. Se você não vai te dar nada para falar disso. Você não vai te dar nada a respeito. A mãe está no jeito! A mãe está no jeito. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. vergonha que filmou a janví? É que eu estou noorschão para o mastanãs, onde está o mastanã, onde está o mastanã. Aí eu estou no mastanã. Ah, sim! A conta de que eles vão, né? É que eles vão ver o mastanã, eles estão tão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui, eles vão ficar aqui. En tout cas, nós estamos todos, quando você está no mercado, devemos ir ao redor no SEP, no canal, no grupo da casa, um mediagroupes do coutinho mata você vai no vacância se vai no vacância a paga ok então o empí é bato a a o na fila o 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 mas uma vez que esseiamo, o nosso tempo não tem mais que não se encontre na casa O que é que é que nós temos, nós temos para a gente encontrar na casa En tout caso, muito obrigado My name is Tao, porque você está aqui no canal, porque você está aqui no canal no canal Você está aqui no canal Sim, sim eu estou aqui no canal, eu não sei o canal Se inscreva no canal. não é assim, não é assim, te disse, te disse! o que mas não é que faça se não é que a sénagal a sénagal a sénagal a vida a vida a vida a sénita lorraine em nenhum tro não vai para dizer não vai eu não vai para dizer eu não vou dizer ele mas Obrigado. Obrigado! O que é que é isso? N'est-ce que é isso? Você pode falar sobre isso? Você pode falar sobre isso... Eu sou uma palavra para você... É, eu sou uma palavra para você, eu sou uma palavra para você. Nós somos uma palavra para você. Obrigado, obrigada. Tudo, vamos continuar, sempre a minha vida. Eu sou de vocês, todos os homens estão a te fazer. Vocês estão a te fazer tudo de parte, tudo do mundo. Em todas, meu mensagem é é belé. Eu sou a gente que mandou, me disse dizer que a gente não vê a gente nada disso, isso é muito bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá. Nö vamos lá Holèla, Néú Meru. Néú Meru, Néú Meru, Néú Meru, Sim almoine foi criada que a gente pode a passar do baiúho, ыпou, Mérus! Encara o desfélel네, echei Fai wabru , a moço um dia, amorcei Fai wabruu, i á miliandrú, Néú Meru, a Jones, e Docuim, na cátia film da Bino performa, no é ei á ei ájame dít, Fora Naa. Vai tomar da Luz! A tournante, Néú Meru. Eu te disse que está aqui com 5 anos e então eu bebi, eu bom? Agora eu vou vir aqui show-me aqui, todos os me querem dizer? Aí ele vai Senhor, ele vai com quem tem a gente... Depois temos que entrar. Não está certo, mas agora eu vou acontecer de vencer de uma parte de casa. E aí é porque não é É isso mesmo? Não pode chegar lá para nós. Então, nós vamos lá para nós. Agora vamos lá agora... Não vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A minha mulher falha é o que ela não está aqui. A gente responde, meu pai. Devemos ouvir o Dandif. Ele viu isso filmado, ele avha visto filmado, porque não está fundado filmado. Bom, por favor, obriga-nos. Em primeiro, obriga-nos. Eu quero um que não flerom, obriga-nos. Obrigada, pônia, com muitas muitas máquinas. Obrigada, não, eu não mereço nos livros. Fazio, o b influenciou, everybody falando com a produção, Sim, isso tudo está, mas. Nicolette, você não precisa de essa jacarim. Isso, né? Eu não sei se tiver de essa jacarim, não vou ter essa jacarim. Agora, eu vou falar com a população, mas não vou falar com essa jacarim. Mas não vou falar com a produção de edição, mas não vou falar com a produção de edição. A gente não vai falar com ela. é nós agora o meu pai eu não sei se érubiado que eu sou eu ficar bem eu dou um então o pai disse que o nome de você o nome de você o nome de você o nome dessa na bíblia na bíblia a bíblia é o que o nome desse o que o nome da bíblia né o nome eles já deixaram lá, eles já diram quando eles dizem que eles disseram, porque eles adoraram assim, eu sei ele, eles dizem que eles têm um Romanos e cololão, ele dizem que estão vindo para eles, eles deixaram os mouto, os meus amigus estão aí, eles fazem os caos aqui e logo... o que eles dizem que agora, eles dizem que a которую de lendo foi pessoalmente que tinha aqui, o que isso estava aqui, então, eles disseram que aqui, eles não estão saindo. o senhor sou tal eleuma be mais gay dia na 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 hangulada mas fio xie 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 la uma batu niosa ou ali qeomina casa 7 bm e seja usado com a bala ok o gozama wile lo topo o gogo Me parece que eu tenho um pouco comigo é o que vocês sentem A casa eu não soubem Para não o meu pai, para não ter a fé dança Não o seu coração Não eu não soubem A vida do mundo Tem, tem, tem Tem, tem E a minha mãe É, a minha mãe É que eu soube Não, 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 não Não, 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 não É a minha mãe E a minha mãe E o seu coração Pô, vai lá embaixo! Pô, vai lá embaixo! Vou lá embaixo! Então você vai lá embaixo? Aí eu vou lá embaixo! o que é que é que é que todo o que é que é que o senhor Música, 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 Música! Attention, on tourne! Attention, on tourne! Vou te bater como nos conversas. Action! Eu gosto de ver isso. Vamos ver o que é isso. O que é isso? Olha, tudo aqui, para mim. Alguma, de lá. Boa noite. Olha só. Olha o que é isso aí. Estou sabendo minha. O que acontece? Tome para a sua igreja. O que acontece? É. Você vai se dar pra ver? É. Estou aqui? Estou aqui na minha casa? Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui? Eu sou a minha mãe! Você não tem mais não é a minha mãe! Meu chéri, você não quer ver que eu vou buscar! Eu vou ver o que eu vou ver agora! Eu sou a minha mãe! Eu não tenho a mãe! Eu sou a minha mãe! Você vai ver o meu pai! Eu vou ver o meu pai! Que tu não faz! Eu não vou ver! Vamos! Vamos, vamos lá. Aqui eu vou ver o meu pai. É, o que você quer? O que você quer? Como você quer? Não, não, não. Como você quer? Você quer que você play. Vem, você vai fazer um grande? O seu colô é, ele vai ser um bom e um bom. Você quer que você quer? Você quer que a casta? Você quer que a casta? Você quer que você quer que a casta? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não. não, não. não. não, não. não, não. não. não, não. 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 não, não. 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 não, não. 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 não, não. não, não. não. não, não. não, não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não. 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 não, não. 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 não.